Fala comigo, nação corintiana, tudo bem com vocês? Bom gente, isso aqui é a estreia do quadro Expectativas Foram Criadas Para... E esse quadro eu vou fazer nos pré-jogos, né? Tanto de Corinthians quanto de Corinthians, né? Esse quadro vai ser exclusivamente para jogos do Corinthians. Então eu vou dar uma analisada aqui sobre o que a gente pode esperar de forma bem sincera e de forma tirando todo o clubismo de lado. Na verdade é esse, né? Porque o nosso lado clubista quer que a gente enxergue que o nosso time vai ganhar todos os jogos e vai dar show em todos os jogos. Mas a gente tem que fazer uma análise bem sensata. Então assim, antes de tudo, galera, quem não for inscrito aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí porque o nosso canal está crescendo e vai crescer ainda mais, tá? E a gente está querendo bater a meta de 100 inscritos, tá? Então vamos lá, galera, bem rapidamente. Esse jogo é um jogo bem atípico, né? Porque teve pouco tempo de preparação, tá? O Corinthians jogou no sábado, está jogando agora na terça-feira, tá? E em virtude da próxima semana onde o Corinthians vai ter o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Corinthians provavelmente vai ter um time bem misto ali, um misto quente ali contra a equipe do Curitiba, tá? Essa equipe do Curitiba que está na zona do rebaixamento, está agonizando ali e muito provavelmente, né? A não ser que aconteça um milagre, o Mecatombe, essa equipe aí do Curitiba, ela vai possivelmente cair, né? Então a gente meio que já sabe que esse time é um time que está entre os quatro rebaixados, até pela campanha aí de todo o campeonato, tá? E o Corinthians, como vai com um time misto, né? Um time bem mistão, a gente acredita aí que vai ser um jogo parelho. Por quê? O jogo é fora de casa, no estádio do Curitiba, né? Então no Couto Pereira. Então, querendo ou não, todo time no Brasil joga muito bem dentro de casa, tá? Então, a expectativa é a seguinte, o Curitiba, até pela situação dele, né? Que é um time que está desesperado aí, querendo sair da zona, ele é um time que vai para cima, vai contar com o apoio do torcedor e vai para cima. E o Corinthians, por estar com uma equipe mista, uma equipe um pouco mais desentrosada do que o habitual, vai ser um pouco mais reativo, vai jogar ali nos contra-golpes, tá? Então, assim, a minha expectativa, o placar que eu acho que vai dar esse jogo vai ser um empate, tá? Eu arriscaria ali um a um, tá? Um a um bem modorrento, bem fraco, assim, em questão de chances criadas. Eu acho que vai ser um jogo bem fraco e vai ser o placar de um a um, tá? Não sei ainda, né? Até porque a escalação ainda não saiu, mas eu não sei se vai jogar a dupla Yuri Guedes, tá? Porque essa dupla jogando, ela aumenta muito o patamar ofensivo desse time, tá? E aqui são os dois jogadores aí, né? A dupla de ataque que está fazendo o gol, que está resolvendo, juntamente com o maestro Renato Augusto, né? Então, a expectativa para esse jogo é um placar de um a um ali, tá? Com o Corinthians sendo bem reativo, partindo nos contra-golpes, e o Curitiba indo para cima, fazendo valer o mando de campo, tá? Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, ative o sininho e deixa o seu comentário, cara. Eu quero fazer, eu estou fazendo uma pesquisa para saber de onde que é a nossa audiência, tá? Então, deixa o seu comentário e a cidade de onde você fala, de onde você está nos assistindo, tá bom? Tamo junto aí, galera, e vai Corinthians!